A vocês, pais e responsáveis, nossos amigos, companheiros e convidentes, que hoje sorriam orgulhosos ou choram emocionados, que muitas vezes na tentativa de acertar cometeram falhas, mas que inúmeras vezes foram vitoriosos, que se doaram por inteiro e renunciaram a seus sonhos para que seus filhos pudessem realizar os deles. A vocês que compartilharam os ideais do colégio, incentivando-os a seguir na jornada, mostrando que o caminho deveria ser seguido sem medo, fossem quais fossem os obstáculos. A gratidão vai além dos nossos sentimentos, pois cumprisse-se um dom divino, o dom de ser pai, o dom de ser mãe. É por isso que neste momento, todos nós vamos unir as nossas vozes nesta próxima melodia, para que a homenagem seja feita através do nosso sentimento e do nosso olhar carinhoso. Maestro, por gentileza. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas e o trago do peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza desse mundo. Não te trago ouro, não te trago flores, porque a cega ou entra é o chão, te trago os meus versos simples, mas feliz de coração. as nossas palmas, as nossas palmas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigada.